Há um sonho em mim, vejo um lugar Onde com orgulho sei que vão me encontrar Todos vão sorrir quando eu lá chegar Há uma voz dizendo, é aqui que eu vou viver Eu me encontrarei, vou vencer distâncias Não fraquejarei, nada é pior Nesse tal lugar, onde vou parar Eu sei que a minha vida vai ser bem melhor Eu viajarei, vou vencer distâncias Não fraquejarei, nada é pior Nesse tal lugar, onde vou parar Eu sei que pra minha vida vai ser bem melhor Eu sei que pra minha vida vai ser bem melhor Eu sei que pra minha vida vai ser bem melhor